Eu tô cansado, eu como corintiano, eu tô cansado de ver esse ônibus do Palmeiras. Esse verde e branco. Não, isso tá me irritando. Isso tá me irritando de um jeito tão... Lá vai ele, hein? Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Fica só aqui. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, é campeonato brasileiro, é campeonato paulista, é Libertadores que vai pro Rio. Copa do Brasil. É Copa do Brasil. E vai pra Uruguai. Só o Palmeiras pega o ônibus e vai pra Cumbica. Ó, a vergonha do Santos. Há quanto tempo o Santos não vai pra Cumbica com a torcida? E que quase caiu no paulista. Há quanto tempo o São Paulo não vai pra Cumbica pra que o torcedor possa invadir como o torcedor de Palmeiras tá hoje? Eu tava com os meninos ali, esqueci o nome dos meninos, me lembro o nome deles ali. Porque eles são palmeirense pra caramba. Nossa, eu tô nervoso, Neto. O Fernando, o menino bonzinho pra caramba, adoro ele, cara. O irmão dele tá indo pra lá. Eu falei pra ele, você quer ir e eu pago pra você a passagem. Era sete mil reais. Eu falei, eu pago pra você e depois você paga eu do jeito que você quiser. Ele falou, não, Neto. Eu falei, eu dou pra você, cara. Se você quiser, eu dou pro seu dinheiro. Você vai assistir o Palmeiras lá, rapaz. Ele falou, pô, e o moleque é monstro, é torcedor. Ele tava emocionado. Ele tava emocionado. Aí vem o Corinthians, classifica na Libertadores com 29 pontos no segundo turno. E o Corinthians aperta ele com o bico, hein? E quem que vai? É o Palmeiras. Aí o Palmeiras sai, vai pra cá. Aí o Palmeiras, Libertadores uma. Aí ganha duas Libertadores. Aí vai pro Mundial. Passou vergonha no Mundial passado? Passou. Mas foi pro Mundial, né? Mas foi pro Mundial, né? Vai no segundo Mundial. Sendo no segundo Mundial, tem a chance de ele ser campeão. E os outros clubes, um devendo um bilhão e meio, o outro devendo oitocentos, um querendo dar golpe, pra que o torcedor, graças a Deus, democraticamente, foi lá e votou contra o golpe. Aí o Santos quase cai no Brasileiro, quase cai no Paulista. Aí o São Paulo fica com um Paulista e acha que já tá tudo bem. Mandaram embora o Crespo. Rogério Senna não faz nada. O Corinthians, o Silvinho, é massacrado pela imprensa e também pelo torcedor. E o Palmeiras, nadando de braçal.